Sra. Presidente, deputada Alessia Brandão, Srs. Deputados, assessores, funcionários aqui presentes, Sr. Sargento Martins, aqui presente, representando a nossa Polícia Militar. Sra. Presidente, nós estamos somente tendo o plenário de terça-feira, portanto, eu costumo aqui dizer as notícias da última semana com relação à segurança pública. Nós tivemos três mortes de policiais nessa semana no Rio de Janeiro. O primeiro foi o policial militar Edson de Jesus da Silveira, de 68 anos, aposentado. Ele estava num determinado local quando ele foi reconhecido por criminosos que atacaram esse policial e o mataram com um tiro no peito e, além disso, levaram a arma dele. Então, o policial de 68 anos de idade, Edson de Jesus da Silveira. Nós também temos a morte aqui de um jovem policial que foi enterrado no domingo, no sábado passado. O soldado Eber de Oliveira, de 37 anos, estava na frente de uma loja de informática que pertence à família dele, quando dois homens e uma moto fizeram disparos contra o policial e fugiram. Ele foi atingido num braço e no rosto, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu. Nós temos uma foto aqui do policial Eber, Júnior, por favor. Essa foto não está muito nítida, mas foi a única foto que eu consegui. Um jovem policial que estava na frente de uma loja, foi reconhecido como policial militar e acabou sendo fuzilado simplesmente por ser policial militar. E o terceiro policial militar é o Rodrigo Limeira Gregory, 32 anos, ele cortava o cabelo em uma barbearia, quando foi reconhecido por armes armados que assaltavam o estabelecimento e foi morto. Policial de 32 anos, Rodrigo Limeira Gregory, que também foi morto no Rio de Janeiro, era solteiro e não tinha filhos. Está aqui o policial Gregory, que também foi morto, um jovem policial militar, solteiro ainda, 32 anos e, infelizmente, mais uma vítima da violência do crime no Brasil. Só o policial Weber de Oliveira, de 37 anos, ele estava na corporação desde 2014. Esse policial era casado e não deixou filhos. Então, é muito triste essa situação que está acontecendo no Brasil. Aqui, nós dizemos que, só para terem uma noção, no Rio de Janeiro, nesse ano, foram 72 PMs, cinco policiais civis, quatro agentes penitenciários e seis militares do Exército que perderam a vida numa luta contra um crime. Mas, senhora presidente, eu queria falar de uma ocorrência também que aconteceu nessa semana, no sábado, na região de São José do Rio Preto, mais propriamente na cidade de Palestina. Dois policiais militares de serviço, na viatura I-52-221, o soldado Franco e o soldado Valdinei, eles estavam, perdão, o soldado Franco e o soldado Jean Carlos, eles estavam de serviço quando eles foram chamados para atender uma ocorrência. Houve um acidente de trânsito próximo ao posto de gasolina. O indivíduo estava embriagado, estava provocando tumulto e briga no local. A viatura chegou, deu voz de prisão ao indivíduo, quando foi prendê-lo, esse indivíduo reagiu à prisão, atacou o policial militar, na luta ele acabou tomando a arma do policial militar e desferiu um tiro no rosto do policial militar e começou a atirar para todo lado, acertou um cidadão que estava lá na perna também. O policial militar Vinícius Franco Ferreira foi ferido com um tiro no rosto. O criminoso Valdinei Melina Júnior continua atirando e acertou um outro cidadão também, o senhor Antônio Teófilo Garcia, que foi ferido na perna. Tudo isso aconteceu no sábado por volta das 21h, lá na cidade de Palestina. Até aí o indivíduo foi preso pelos demais cidadãos que estavam no posto de gasolina, conduzido ao distrito e autuado em flagrante. Ocorrência até aí, não vou falar com o normal, porque teve o ferimento de um policial militar. Mas é que a gente fala em todas as nossas palestras, em todos os nossos discursos. O Brasil reclama da criminalidade, muita gente reclama que a polícia não prende, mas o problema é que a polícia prende e a justiça solta. Aconteceu isso, esse criminoso foi preso no sábado à noite por ter atirado no rosto de um policial militar e atingido um cidadão na perna com a arma do policial. Estava dirigindo embriagado, provocando tumulto, quebra-quebra. Pois bem, no dia seguinte ele vai para o Tribunal de Justiça, na comarca de São José do Rio Preto. Por favor, Júnior, mostra aqui só para falar que a gente não está inventando. Está aqui o documento da audiência de custódia. Ele, no dia seguinte, foi encaminhado ao Tribunal da comarca de São José do Rio Preto, de Rio Preto. A audiência de custódia foi feita pelo senhor juiz Paulo Marcos Vieira. O criminoso Valdinei Molina Júnior foi ouvido, etc., etc. O representante do Ministério Público, ou seja, o promotor público, só para terminar, senhora presidente, pediu a prisão do criminoso para que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva, tendo em vista a criminalidade, o grau de preculosidade. O indivíduo dirigindo embriagado, reagiu à prisão, atacou o policial, atirou na cara do policial, atirou no cidadão. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dele. Mas eis a nossa surpresa, senhora presidente, que o juiz, então, que comandava essa sessão, concedeu a Valdinei Molina Júnior a liberdade provisória sem fiança. E o interessante que ele fala aqui, na sua justificativa para liberar o indivíduo, é o autuado é jovem, com idade de 18 anos completados recentemente, sendo assim primário e com bons antecedentes. Residência fixa, ocupação lista e estudante de curso superior. E? E daí? Ele é criminoso, ele cometeu um crime. Não bastasse isso, a sua excelência, que o juiz diz o seguinte, contudo, não é possível afirmar ter havido dolo na conduta. Como não? Ele pega uma arma, atira em duas pessoas, não há dolo. Lógico que há dolo. Ao menos de que o autuado teria, autuado teria tido a intenção de colocar fim à vida do policial militar, que teria sido atingido levemente, de raspão no rosto. Ou ainda atentar contra a vida da outra vítima. Ou seja, ele quis dizer aqui, o juiz, que o criminoso não quis atentar. Aqui o pessoal de direito da faculdade Campos Salles, que pode aqui. O indivíduo estava dirigindo embriagado, duas tentativas de homicídio, porque ele atirou na cara de um policial militar, atirou num cidadão, e o juiz fala que não há dolo, que ele não queria tirar a vida. Então, por que ele atirou na cara do policial? Se ele atirou na cara do policial, ele queria sim tirar a vida do policial. E eu quero mostrar para vocês aqui, desculpem a imagem forte, mas eu quero mostrar o tiro de raspão. Olha só olhando a televisão que vai passar. O tiro de raspão no rosto do policial. Dá uma olhada, gente. Dá uma olhada. E o juiz falou que foi um ferimento leve. Pode mostrar, Júnior, por favor. Olha só o tiro de raspão que esse policial sofreu no rosto. Eu pergunto, e se fosse o juiz que tivesse tomado o tiro de raspão? E se fosse o filho do juiz que tivesse tomado esse raspão? E se fosse o policial militar que tivesse atirado no criminoso e tivesse feito esse ferimento no criminoso? Seria considerado um tiro de raspão só, senhores deputados? Então, aqui eu quero dizer da minha tristeza com a justiça brasileira, porque o indivíduo que estava dirigindo embriagado, crime inafiançável, provocando tumulto, resistiu a prisão, atirou no rosto de um policial, atirou na perna de um cidadão, a sua excelência juiz acha que ele não cometeu crime nenhum, que ele não fez dolo. Entendeu? Arrancou a arma do policial. Ele arrancou a arma do policial. Cinco crimes praticados, mas não, ele não fez nada. Essa é a justiça brasileira. Nós temos que mudar esse país. Urgentemente. Nós não podemos continuar assim. O policial militar com traumas psicológicos agora, o resto da vida com uma cicatriz no rosto, para lembrar do ferimento, a família traumatizada e o cidadão aqui, o estudante, entre aspas, passeando tranquilamente, porque segundo sua excelência o juiz, ele tem só 18 anos e tem bons antecedentes. Esse Brasil não pode continuar assim, senhora presidente. Temos que mudar urgentemente. Muito obrigado.